Dizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa pobreza. Senhor Jesus Cristo, o Filho do Ingenio, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Ingenio é Senhor Jesus Cristo, o Filho do Ingenio Senhor Jesus Cristo, o Filho do Ingenio Senão Jesus Cristo Amém. 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 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu, com a força do Espírito Santo, a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho. Quem acredita nele, recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. O Senhor tem os céus, tem os salve-feitos. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A mão do Senhor desde o Cristo, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas ai de viver, para anunciar as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitou, tornou-se pedra ao volar. Tudo isto, o raio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. A infosia, a defesa, o Senhor, é o exaltem-nos e nos arrepentos. Leitura da Epístola do Apóstolo do São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, para que vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. A palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor. Procede-se neste momento ao canto da sequência Pascual. Trata-se de um texto que nos recorda tudo aquilo que hoje celebramos, isto é, o lavor à vítima Pascual. Vem, páscali, malvores, imolentris, guiados, Paius, veve, vivos, Paius, veve, vivos, Paius, ilos, Paius, Paius, Vem, pássiliados, pássiliados, Paius, pássiliados, Más et vida do meu, Complíxen e mirandos, Doxite moros, Reñandos, Paius, zentosos, Isso teña, Revereiro, Ex¯ E em nomeis, muerte do meu, Imпísim estímil. Se cultur dísib achei, Réminde, Mesmo, Te Larares, jure, Paius, Ex¯ Amém. 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 Aleluia. 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 Cristo, o nosso Moreiro Pascal, foi-nos lá. Seremos a festa do Senhor. Aleluia. 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 O Senhor está em direto a vós. Senhoras do Senhor. Aleluia. Aleluia. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o sangue. Aleluia. 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 E viu a pedra retirada do sepulho. Rumentou-lhe foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulho e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulho. Haviam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulho. Demorçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulho e viu as ligaduras no chão e o subar em que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulho. Viu e acreditou. Na verdade, a igreja tinha o entendido na Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar os mortos. A palavra de salvação. A palavra de salvação. A palavra de salvação. Obrigado.